Para os desencarnados que não me conhecem, meu nome é Cláudia. Estou com os olhos, alguma coisa dentro do meu olho. Bom, eles vão ser obrigados a me olhar, porque não tem powerpoint hoje. Fala alto. Ah é, tem que falar mais alto, né? Bom, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, que voltamos para o início do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo. E é uma afirmação muito interessante, porque ele vem com isso nos dizer que existe uma vida futura, que existe algo além da matéria. Algo nos espera em algum lugar. E é interessante o Pedro falar que o Espiritismo sempre existiu, né? Essa ideia de vida futura, ela existe em todos os cristãos. Todo mundo que é espiritualista acredita em algo. Mas o Espiritismo, ele é especial. Porque ele vem nos explicar essa vida futura de uma maneira muito mais clara, com todo respeito a toda a crença. Por isso ele veio mais tarde, porque ele não seria compreendido de maneira tão clara na época de Jesus, por exemplo. E aí ele vem nos dizer exatamente o que seria essa vida futura. E aí não é mais algo vago. Se torna algo mais palpável. Nós podemos, quando a gente lê as obras espíritas, por exemplo, a gente já imagina a vida no mundo espiritual, os palácios, os governos, né? A gente fica, nossa, que legal, os ônibus. E aí quando a gente lê André Luiz, você fala, não, tem até pagamento. A gente tem até salário lá do outro lado, né? Mas aí nesse capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, Kardec vem nos chamar a atenção sobre o ponto de vista da vida futura. É o subtema, que se chama o ponto de vista dos itens 5, 6 e 7. E aí eu me fiz uma pergunta, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, como que o ponto de vista da vida futura pode influenciar as nossas vidas hoje? Por que que Kardec falou disso? Por que que ele pegou o tempo dele para fazer uma parte falando sobre o ponto de vista da vida futura? Porque ponto de vista é uma coisa interessante que nós todos temos e gostamos de defender, né? Todo mundo quer defender o seu. E Jesus vem nos falar de um novo ponto de vista, que Kardec pega uma pequena parte para explicar. E se ele tomou esse tempo de um livro tão importante e logo no início, é porque isso deve ter uma razão também muito importante, é o que a gente vai tentar compreender hoje. Refletir sobre esse tema. Kardec começa o item 5 assim. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Aí tem coisas interessantes a ser analisadas só nessa parte, né? Fé inabalável. Quando eu sei que algo me espera, eu tenho fé. E essa fé ninguém mexe nela. É uma fé inabalável. E é racional, porque o Espiritismo vem nos ensinar uma fé raciocinada. E aí, Kardec diz mais alguma coisa. Estou com o francês, né? Primeira vez que eu falo em português, então estou com o francês na minha cabeça. Ele diz que essa fé acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. O que ele quer dizer com isso? Acreditando que existe uma vida futura, que existe algo nos aguardando, nós vamos nos melhorar. Vamos nos tornar mais humildes, menos egoístas, tratar melhor aqueles que convivem com a gente, ser melhores amigos. Vamos perdoar, porque vamos ver o interesse de ter-se que perdoar o outro. Vamos cuidar da nossa alma com mais atenção. Vamos cuidar do nosso corpo, que nos foi dado com tanto amor, com tanto carinho por Deus, para passarmos por essas provas. E com isso, viver também as nossas dores e as nossas dificuldades sem nos revoltar. Porque a gente sabe que tem algo que nos aguarda. Então, isso é o que seria, o que imaginamos viver sob o ponto de vista da vida espiritual. Ver a vida sob o ponto de vista da vida futura. Mas existe também um outro ponto de vista. Que é ver a vida sob o ponto de vista terrestre. Esse nós conhecemos bem, né? Que estamos inseridos bem nisso. E aí Kardec continua nesse item 5 assim. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Duvidar, ou seja, não precisa nem dizer que não acredita. Mas só uma simples dúvida já te traz o foco para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem, divisando o mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhes transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio a verdadeira tortura de todos os instantes. É pesado viver sob o ponto de vista terrestre puramente, porque a gente passa a nossa vida se questionando cada coisa, cada minuto, cada segundo, cada olhar, cada coisa que o outro fala é contra mim. Ninguém consegue pensar mais nada. A gente já somos suscetíveis e ficamos mais ainda quando vivemos só aqui. Tudo que fala é contra mim, tudo que pensam é contra mim, porque vemos a vida de uma maneira completamente egoística. Só pensamos na gente, no nosso bem-estar, nas nossas dores, nas nossas coisas. Mas aí vem uma outra questão. Nós somos cristãos espíritas. Existem cristãos de várias maneiras, né? Estamos falando aqui dos espíritas, nós aqui. Mas será que a gente consegue, sendo espírita, viver somente sob o ponto de vista da vida futura? Uma pergunta. Não. Não conseguimos ainda. Mas não vamos ficar tristes, nem nos achar piores do que ninguém, porque nós somos imperfeitos, estamos lutando e por isso estamos aqui. Né? Então, o fato de vir ao centro espírita, ou ir a uma igreja, ou ter uma fé, mesmo em uma outra religião que não seja cristã, mas que acredita em algo além daqui, não nos faz viver somente sob o ponto de vista da vida futura. Nós ainda transitamos com muita frequência de um lado a outro. oscilamos o tempo inteiro. Ora estamos vivendo sobre o ponto de vista da vida futura, principalmente quando estamos vivendo momentos bons, né? E ora estamos passando, olhando a vida sobre o ponto de vista terrestre, quando estamos sofrendo muito, ou quando temos muito materialmente, né? Aí a gente gosta. Porque existe uma frase, eu fiquei pensando nessa frase, e comentei sobre ela há um tempo desse com uma amiga, que as pessoas hoje, nós, de uma maneira geral, a gente tem mania de falar assim, ah, eu quero é ser feliz. Pra mim, o que importa na minha vida é ser feliz. Maravilha ser feliz. Quem não quer ser feliz? É o passo pra começar a ser feliz, né? É já querer. O problema é que nessa ânsia de querer ser feliz, é um trator atropelando tudo. Eu imagino aqueles, quando estão trabalhando a terra, que passa aquele negócio, sai destruindo a terra todinha, é assim que a gente faz nessa ânsia de querer ser feliz. Não pense em ninguém nem nada. A gente vê pessoas, né? E quando falam pessoas, me coloco no meio também, que passam a vida trocando de companheiros, porque está procurando o amor perfeito, a pessoa perfeita não vai encontrar, porque ele não é. E aí acumula dívidas afetivas. Não pense em nada. A gente vê pais e mães, famílias inteiras, abandonando filhos, porque eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, porque eu quero deixar pro meu filho. Mas ele não quer que você deixe nada. Ele quer que você esteja com ele. Não dê presente, esteja presente na vida desses filhos. Eu não estou aqui dizendo que trabalhar é ruim, hein? Ao contrário. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê lá a lei do trabalho. É uma lei. Mas todos nós trabalhamos. Eu sempre, eu brinquei outro dia aqui, porque na Suíça, em francês, a gente quando vai estudar, a gente tem muito trabalho. Trabalhar, estudar, é trabalho. Então, sempre que eu estou fazendo algo pro meu aprimoramento moral, eu estou trabalhando. A gente está falando aqui dos abusos, das dificuldades, dos exageros, né? Que a vida traz. E aí, uma outra frase que vem junto com esse eu quero é ser feliz, é eu quero aproveitar da vida. Aí, se é jovem, eu vou aproveitar da vida, e abusa de álcool, de droga, o sexo desregrado, acumulando mais dívidas, destruindo o próprio corpo. Essa máquina tão importante que nos foi dada. Mas, cedo ou tarde, nós vamos precisar prestar contas. E vamos dizer o quê? Aí, se está mais velho, ah, eu já trabalhei muito da vida, agora eu quero é curtir a vida, e acaba também atropelando coisas, deixando família, deixando as pessoas que importam, os deveres que nós temos do trabalho. Porque a gente ainda vive nesse exagero. Não conseguimos ter um meio termo. É tudo demais. Ou é tudo, ou é nada. Ou é 8 ou 80. Preto ou branco, né? Ainda estamos nessa ânsia aí de querer tudo de uma só vez. Por isso, oscilamos sempre de um lado ao outro. E essas frases, essas dificuldades, é dada também no meio espírita. É dada também no meio cristão, vamos colocar assim. A minha orelha é que está mais perto da minha boca, não é assim que se fala? Então, eu estou falando para mim. Eu também, às vezes, estou cansada das crianças. Falar, af, Maria, eu quero ir embora, deixar esses meninos. Estou cansada. Mas eu não quis. Mas nós temos o direito de fazer. De pensar. Fazer aí é outra coisa, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. E aí, entra a nossa ainda dificuldade de compreender o que é viver sob o ponto de vista da vida futura. porque quando vivemos sob o ponto de vista da vida futura, as coisas tomam uma proporção maior. A minha responsabilidade, ela vai ser muito maior. Porque aquele que vive sob o ponto de vista da vida terrestre e que não tem conhecimento nenhum espiritual nessa existência, porque todos temos, nós vimos, nessa existência não foi me dado nenhum conhecimento, ele vive essa vida, ok. Mas nós já temos. E muito será cobrado a quem muito foi dado. Nós conhecemos mais. Nós sabemos mais. Não somos, por isso, melhores que ninguém. Mas já temos a semente plantada. E muitas vezes germinando. E às vezes ela não avança porque não deixamos por conta do nosso egoísmo, das nossas dificuldades. Né? Então, não existe problema nenhum em aproveitar a vida. Em curtir a vida. Sair, dançar, ver os amigos, se divertir. Mesmo quando temos filhos, deixar os filhos um pouquinho, deleguer um pouco, ir viver e curtir com o marido. Sair de férias só com os filhos. Sair de férias sozinho. Por que não? Refletir, olhar pra dentro de si. Mas nem tanto e nem tão pouco. É como eu faço isso. É o uso que eu faço disso. É essa a única dificuldade que ainda temos sendo espíritas. Mesmo sendo espíritas, né? Tem uma frase do Adenauer. Peraí que eu acho... Peraí, deixa eu ver se eu não me perdi. Tá. Queria voltar. Nesse contexto, eu gostaria de ler um parágrafo desse livrinho que se chama Psicologia do Evangelho do Adenau Novaes. É um livro muito interessante onde em cada capítulo ele fala de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Adenau é psicólogo. Ele diz assim, O ser humano ainda vive mais a vida consciente, despreocupando-se da vida inconsciente. Vive mais a vida material, social que a vida espiritual. Vive mais o mundo externo que o interno. O seu reino ainda é o externo. Sua essência espiritual onde estão escritas as leis de Deus. Seu foco ainda não é o mundo interno onde estão escritas as leis de Deus. Nesse sentido, há quem pense que conhecer as coisas é o mesmo que saber. O saber implica nos vivenciar e internalizar o que aprendeu. O desenvolvimento espiritual passa necessariamente pelo domínio vivencial das emoções e sentimentos. Então o fato da gente conhecer e ser espírita não quer dizer que a gente sabe fazer. Então não é para poder descansar nisso. Mas às vezes a vaidade nos faz pensar sim. E a gente tem ainda essa dificuldade de viver as coisas internas. Estamos muito aqui no que eu estou vivendo agora no problema do trabalho no problema da família nas coisas externas. E é isso. Nesse texto do Adenauer ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Eu tenho a impressão de já ter escutado essa frase em algum lugar se alguém já escutou me corrija quem disse eu li no livro. É viver no mundo sem ser do mundo. Eu adorei isso. Que é viver no mundo sem ser do mundo é um desafio. Porque nós estamos encarnados precisamos de dinheiro precisamos de comida quem não gosta de ter bem-estar viajar andar de carro é bom mas como viver ter tudo isso sem pertencer a isso. É essa a nossa dificuldade. e quando a gente consegue viver sob o ponto de vista da vida futura podemos ser tudo um palácio. Vamos sair daqui com o sentimento de dever cumprido deixando para trás essas coisas como se não fosse nada. Porque vivemos sabendo que nós não somos daqui nós estamos aqui. E aí Kardec no item 6 do ponto de vista ele diz assim que Deus não condena pois os prazeres terrestres mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É disso que nós estamos falando é muito bom ter tudo. O problema é quando isso começa a nos atrapalhar moralmente. Por conta disso a gente começa a tratar mal as pessoas a ser arrogante a não cuidar de nosso próprio corpo abusando das coisas terrenas. Outra coisa que viver sobre o ponto de vista da vida futura nos ajuda é enfrentar as dores as dificuldades os problemas. Quando a gente vive sobre o ponto de vista terrestre tudo tem uma proporção muito grande. Se eu perco um filho eu acho que acabou eu vou me desesperar. A gente já se desespera acreditando na vida futura. Mas acreditando na vida futura eu vou falar puxa vida eu perdi meu filho vai ficar a saudade vai ficar a dor eu sei que a gente vai se reencontrar eu sei que Deus não está me castigando não está me punindo que a vida é assim que a nossa vida é uma passagem tem toda uma ideia uma filosofia em torno disso. Quando não acreditamos em nada a gente fica perdido pronto e agora? As pessoas que abusam 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 de 500 coisas aí tem uma doença e fala nossa abusei tanto às vezes não acho que abusou curti tanto vivi tanto ganhei tanto dinheiro mas agora eu tenho essa doença e meu dinheiro não serve de nada. Se ela pensa na vida como estou aqui agora e acabou ela vai ver isso de uma maneira muito mais diferente e quando a gente vive a vida sob o ponto de vista da vida futura eu vou pensar aqui bom ok talvez eu já esteja reparando os abusos que eu fiz vou passar por isso com resignação com coragem com fé com esperança porque nós vamos ter um futuro nos aguardando e o espiritismo ele é mais do que especial porque além de nos dar a certeza da vida futura de como ela é ele ainda vem nos explicar a reencarnação que é uma ferramenta importantíssima para o nosso processo evolutivo então hoje eu estou aqui Cláudia com uma condição financeira muito rica não é o caso com muito dinheiro nadando em dinheiro mas amanhã eu não estou mais Cláudia com todo esse dinheiro eu estou em outra situação hoje eu estou Cláudia com meu corpo perfeito amanhã eu não estou Cláudia com meu corpo perfeito e com isso a gente vai vivendo de uma maneira melhor e o espiritismo ele vem nesse sentido essa vida futura é como quando a gente está numa uma floresta que tem muito muitas folhas que você vai abrindo é o espiritismo que vem fazendo assim na nossa frente na caminhada ele vai abrindo e você vai andando e as coisas vão ficando mais claras é assim o espiritismo e é essa vida futura que é lindo quando eu escuto quando eu leio a doutrina espírita que me maravilha é isso porque eu fico nossa é muita é muita claridade e mesmo assim ainda sofremos às vezes de maneira até desesperadora porque ainda temos a dificuldade de viver plenamente nessa vida futura ainda estamos oscilando de um lado para o outro quando compreendemos que essas dores são passageiras que todas essas coisas passam a gente vive melhor olhamos para o outro de maneira melhor não vou me sentir melhor que o outro não vou querer diminuir ninguém vou perdoar com mais facilidade porque sei que perdoando também serei perdoada vou retrucar vou pensar duas vezes antes de retrucar vou tentar ficar de boquinha calada quando aquela aquele aquela pessoa está no meu caminho quando Deus bota aquele instrumento uma pessoa para ser instrumento da minha dor quantos de nós temos aqui que a gente for colocar porque dor sofrimento dificuldade é independente de raça de religião de posição social todo mundo sofre se você não sofre uma doença sofre uma relação difícil com os pais sofre uma relação difícil com os filhos sofre uma relação com o companheiro o companheiro se ainda divorcia vai embora resolve a vida mas divorciar de filho de pai fica complicado eu estou no segundo casamento primeiro eu não tive filho daí né eu consegui me desvencilhar de uma maneira completa mas quando a gente não quando tem fica mais complicado mas a gente ainda consegue mas tem coisas que não dá tem coisas que não tem como deixar de lado não que a gente veio para reparar e o ponto de vista da vida futura é a chave para vivermos melhor essa existência e construirmos melhor o que está em nossa volta eu tenho escutado com frequência uma mulher que é doutora o nome dela é Rosana Alves ela é doutora em neurociência formada em psicologia em São Paulo e ela não é espírita ela é adventista gosto muito de escutá-la ela fala muito sobre a felicidade ela escreveu um livro chamado a neurociência da felicidade escutando ela falar sobre esse livro ela disse uma frase que eu achei muito legal que toca profundamente no espiritismo ela diz assim que ser feliz é também saber ser triste eu achei tão bonito quando ela falou isso eu falei nossa lembra do que? bem e mal sofrer do evangelho segundo o espiritismo ser feliz é também saber ser triste porque às vezes as dores vão chegando e vamos sofrendo e se eu sei sofrer eu vou conseguir ver felicidade nisso aí mas a gente ainda está caminhando mas é um pensamento ela também fala numa das palestras dela que que para encontrar felicidade eu tenho que querer já ser feliz mas como é querer ser feliz? e essa discursão ela pode ser longa porque a gente sabe que o reino de Deus não é nesse mundo Jesus disse que o reino dele não é nesse mundo e ele também disse que a felicidade não é nesse mundo então o que a gente vive aqui? quando a gente tem um filho? quando nasce um filho que você tanto esperou tanto aguardou é uma felicidade tão profunda e ainda não é a felicidade que felicidade é essa que todos esperamos que não se compara ao nascimento de um filho é muito grande mas isso serve para que botamos o pé no chão e sejamos humildes nós ainda não estamos em condições de ter uma grande felicidade então aceitemos as dores como felicidades porque elas são oportunidades para o crescimento e quantas vezes não conseguimos ver no crescimento a dor essa que nos faz ser melhor amanhã passamos passamos pelas dores como crianças birrentas retrucando a vida e maldizendo a sorte eu não tenho sorte 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 não existe sorte não existe existe trabalho existe investimento existe vontade existe querer ser melhor existe tratar aquele que está do nosso lado com amor e com respeito existe olhar para aquele pai que a gente acha que não foi um bom pai e dizer muito obrigado porque eu estou aqui é isso que nos falta viver sobre o ponto de vista da vida futura é isso não é virar anjo não nós não vamos virar anjos nós estamos na terra planeta de provas expiações é só ler vamos entender não é isso que Deus espera da gente nessa terra nesse mundo ele espera o nosso esforço ele espera que a gente se empenhe no bem que tropece hoje levante e fale não eu vou continuar a gente está oscilando aqui e ali mas essa doutrina não chegou na nossa vida por acaso nenhum de vocês nem eu e nem nenhum dos espíritos que aqui se encontram entraram por aquela porta por acaso e aqueles que estão no mundo invisível que nos acompanham muitas vezes ó fizeram um esforço pra conseguir fazer a gente chegar aqui e que faz um esforço todas as quartas pra quem pode estar presente que faz um esforço todos os dias pra nos ajudar a levantar e levantar os olhos aos céus e agradecer a oportunidade de estar vivo de estar aqui de viver longe da nossa família longe da nossa pátria pra muitos maioria aqui e com isso vamos vivendo sob o ponto de vista da vida futura ainda oscilando lá no ponto de vista da vida terrestre mas o que importa é lembrarmos que nós não estamos nesse mundo de passagem nós não somos somente uma frase da doutora Rosana Alves que eu achei muito legal escuto muito essa mulher ela é maravilhosa ela diz assim você não é só o resultado do encontro amoroso dos seus pais não nós somos muito mais que isso e esse o espiritismo ele é isso ele é essa luz ele é essa tocha no meio da escuridão que tira todas as dúvidas desse futuro que antigamente era uma coisa vaga aí eu durmo ou não durmo a gente fica esperando o juízo não fica esperando o juízo fica descansando não eu sou lá o que eu sou aqui e aí Deus vem nos dizer que o reino dele não é desse mundo Jesus vem dizer que o reino dele não é desse mundo e a gente pode começar porque muitas vezes ele diz que o reino dele está dentro de nós dentro de cada um de nós trabalhemos melhor este reino este interno do autoconhecimento de ser melhor todos os dias de se amar de olhar as suas possibilidades de olhar os seus potenciais porque as vezes a gente só olha os nossos efeitos é importante olhar os nossos efeitos claro porque é tendo consciência deles que vamos avançar mas olhar também a caminhada e dizer olha parabéns você conseguiu olha o quanto você já fez olha o quanto você já passou olha os filhos que você criou olha o trabalho que você fez de se dizer obrigado por ser culpado do seu corpo quantos de nós lembramos de nos agradecer por ter conseguido vir aqui e falar parabéns porque hoje você passou aquele dia brigou com todo mundo mas levantou sacudiu a poeira e falou eu vou lá assim mesmo é isso viver sob o ponto de vista da vida futura é isso é querer ser melhor todos os dias mesmo quando não conseguimos mesmo quando a dor é maior do que a gente acha que vai suportar é lembrar que não estamos sozinhos é lembrar que Deus não nos abandona é lembrar que o nosso espírito protetor está sempre ao nosso lado é fechar os olhos numa prece para tentar escutá-lo e se não conseguir falar fique em silêncio o sinal ele vem ele vem pela voz de um amigo muitas vezes na voz de uma criança que nos chama atenção porque eu já ouvi meu filho falar assim para mim mamãe não precisa gritar não estou te ouvindo nossa eu gritei desculpa porque as vezes a gente está tão no nosso mundo nossa coisa sai falando de qualquer jeito com a criança um dia eu correndo entrei no carro Lucas entra logo Lucas ele olhou e falou assim mãe nós estamos atrasados eu falei não aí eu falei não estamos atrasados filho aí ele falou assim você está correndo eu falei ah desculpa somos nós somos nós no dia a dia na nossa correria nos perdemos eu estava onde nessa hora estava vivendo sob o ponto de vista espiritual ou terreno com pressa e Deus ele fala com a gente Jesus ele bota sinal todos os dias que possamos estar atentos e eu não li o texto que eu ia ler novamente porque o meu tempo acabou eu me empolguei falando mas o Pedro leu no início eu falei Pedro lê o texto eu estava sabendo né eu falei Pedro lê o texto depois eu leio de novo porque ele é muito bonito não vai dar tempo mas Emmanuel nos chama a atenção nesse texto talvez as pessoas não escutaram porque ainda estavam lá fora Emmanuel nos fala nesse texto da necessidade de olhar o outro e de melhorar e de ser melhor e de se calar diante de situações difíceis trabalhando assim o reino interior é isso viver sobre o ponto de vista da vida espiritual é muito importante para responder a pergunta lá a primeira pergunta que eu me fiz nem me lembro onde ela está mais mas ela está aqui em algum lugar como o viver sobre o ponto de vista da vida futura pode influenciar a nossa vida como pode nos ajudando a melhor viver e vai sempre nos ajudar pensamos nisso pensamos em Deus na hora da dor pensamos que as vezes vamos oscilar e não tem problema que o importante é continuar Emmanuel também diz nesse texto que eu ia ler e não vou ler mais porque o Pedro já leu gosto de lembrar isso vamos botar um escudo de boa vontade tenhamos boa vontade e bom ânimo na nossa vida e quando a gente se protege de boa vontade na verdade protegemos o mundo porque assim não retrucamos tenhamos boa vontade tenhamos coragem e fé porque a doutrina espírita está aí para nos guiar na escuridão muito obrigado obrigado faça mestre de infinita bondade que tanto amor nos dedica enche nossos corações de paz amor esperança amigos espirituais que com tanto amor trabalham no bem nesta casa de oração obrigada pela presença constante em nossas vidas mesmo nos momentos de dor e desespero que possamos Senhor levar conosco nesta noite para os nossos lares a paz que aqui se encontra pedimos Senhor a tua energia e o teu amor também para aqueles que ficaram em nossos lares para aqueles que não aqui estão por alguma razão proteja esta casa de oração proteja cada um que aqui se encontra que estejamos sempre dispostos a trabalhar no amor e no bem convictos de que a vida futura nos aguarda que estejamos sempre certos do teu amor e da tua proteção obrigada Pai que assim seja Tchau